A gente já estará, eu acho que a gente já está no regime da abacate madura lá. Para mim, a gente já estamos ali. E a vinda da abacate madura para cá, para o Brasil, foi um sinal, né? Porque esse pessoal aí, eles vão dando sinais. Eles avançam o sinal vermelho, ninguém faz nada, né? Opa, posso avançar mais um, avança mais outro, ninguém faz nada. Eles vão seguindo, avançando, até chegar o momento em que eles vão tentar avançar o sinal das FF, né? E aí, ali, eles vão sentir se pode avançar ou não. Quando chegar o momento de avançar o sinal nas FF, FFA, se der certo, aí já era. Aí o regime estará completo, né? Aí nós estaremos declaradamente, em todas as áreas, amiguinhos do abacate maduro e compactuando do mesmo sistema. E aí, meus amigos, é preparar para a fome, para a miséria, para tudo de ruim, né? O que está acontecendo lá vai acontecer aqui. Porque o barbudo está falando que a culpa é dos Estados Unidos. Gente, se tiver um petista aqui assistindo, isso, se você tiver um tantinho assim de caráter, desse tantinho assim, ó, você mudaria a sua opinião sobre esse barbudinho. Se você tiver caráter, você mudaria, porque não é possível que você viu ele falando aquilo, que a culpa é dos Estados Unidos, enquanto mulheres estão estrupadas lá nesse país. Todo tipo de violência, né? Que você possa imaginar, acontece lá. Todo tipo. Tenta imaginar isso. Isso que acontece lá, tá? Todos os tipos. É feito lá e ninguém pode fazer nada. Porque se alguém tentar fazer alguma coisa... E o barbudinho falou que lá é uma democracia e que a culpa é dos Estados Unidos. Dá dó do povo, dá pena do povo, né? De ver, por causa de um cara, um ser insignificante, né? Toda, mais de milhões, mais de 27 milhões de pessoas sofrem por causa disso. E o engraçado é que ninguém consegue fazer nada. Porque ele chegou lá nas FF, comandou tudo e tem a chave, né, cara? Muita gente fala aí do... Ah, não. Não posso falar o nome aqui, porque senão pode diminuir o alcance. Aquele cara lá dos judeus, né? Que fez aquilo lá. Mas isso existe até hoje, né? Praticamente eles fazem até hoje de maneira diferente. Mas continuam fazendo. Se brincar, sai até pior, né?